Olá, boa tarde. O Jornal do Dia começa com um número preocupante. Até setembro deste ano, 800 pessoas foram vítimas de atropelamento aqui no Estado. E o pior é que em muitos casos a falta de cuidado e de respeito às leis de trânsito é do próprio pedestre. Veja esse casal de idosos se preparando para atravessar uma das avenidas mais movimentadas de Maceió. E lá vão eles, arriscando a própria vida, fora da faixa de pedestre. Eles tentam até correr, mas pouca diferença faz. Foi arriscado atravessar? Foi. Foi? Faz medo. Mas você já sabia que atravessou errado? Errado. Cadê a faixa de pedestre? Os flagrantes são constantes nesse trecho da Fernandes Lima. Na semana passada, três pessoas foram atropeladas. Um idoso não resistiu aos ferimentos e morreu quando estava sendo levado para o hospital. Repare que esse homem também faz uma travessia arriscada. E qual vai ser a desculpa dele, hein? Errou feio, hein? É, não tem faixa de pedestre, né? Mas tem uma bem ali na frente. Mas daqui que a gente chega lá. Essa movimenta aqui, essa área aqui de hospital aqui, para atravessar aqui, realmente, você pega esse trânsito todo, deixa o carro aqui e atrapalha mesmo, mas infelizmente... Mas vale a pena colocar a vida em risco? Não, não vale a pena. De janeiro a setembro deste ano, o Hospital Geral do Estado registrou um pouco mais de 7 mil pessoas acidentadas no trânsito, sendo que 800 delas foram vítimas de atropelamentos. A maioria acabou não respeitando a faixa de pedestre. Para reduzir o número de atropelamentos, é preciso que o pedestre também cumpra o seu dever. Chegando na faixa de pedestre, você tem que observar se o motorista de fato lhe viu, se o motorista de fato parou. A partir do momento que você viu que o motorista parou, você vai esperar que todos os outros parem e assim você começa a sua travessia. O certo é fazer como Dona Maria Peixoto, ter paciência para passar com muita segurança. Sempre atravesso na faixa. Por quê? Por causa da segurança, né? Porque eles pararam ali, eu tenho que atravessar aqui na faixa.